Aplausos Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça Era menina que bem que passa Um doce balaço, caminho do mar Moça do corpo do lado, eu sou de Ipanema Você balançando, e mais que problema E a coisa mais linda, que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou dando triste? Ah, a beleza que te xixi Ah, a beleza que não é sorrinha Que até passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, sem esse de graça De pegar mais linda com o cavalo Ah, bom, bom, bom A beleza que você achou Amém. 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 Amém.